Você já dublou o Optimus Prime e o Primer, antigamente, e tem algum outro personagem de Transformers que você gostaria de ter? Tem. Ah, por isso que você perguntou, assiste, eu já dublei outro personagem de Transformers. Qual? Você não vai acreditar. Foi indo. Fala, amigos, eu sou o Caio de Aquino e esse é o Sessão Comentada, e dessa vez eu não tenho uma crítica de filme pra vocês, mas sim uma entrevista. A primeira entrevista do canal e também a primeira entrevista que eu fiz na minha vida. Então vocês imaginem o nível de nervosismo que eu tava pra fazer essa entrevista com pessoas tão incríveis e que eu admiro muito. Teve o Guilherme Briggs, a Fernanda Paesleme e o Douglas Silva, que estão na dublagem do novo Transformers, o Despertar das Feras. Esse filme aí que é um novo filme da saga Transformers que vai apresentar os Maximals, que são os personagens que a gente já conhecia lá da série animada Beast Wars, né? E eles estão aqui nesse novo filme também com novos personagens, a gente tem a primeira Autobot feminina e a Fernanda falou mais sobre isso também. O Douglas também contou como é que foi essa experiência da primeira vez dele dublando e tal, e ele é um fã da franquia. E também o Guilherme Briggs, claro, ele trouxe assuntos muito bacanas também. Ele falou um pouco sobre o que ele acha da inteligência artificial e como isso pode interferir na dublagem daqui pra frente. Ele falou também um pouco sobre como o Michael Bay, ele é um cara que ele gosta de ver como é que tá sendo feita a dublagem e tal, ele participa bastante. Muito legal as conversas, eu queria agradecer demais também a Parman Pictures aqui do Brasil que me concedeu a oportunidade de conseguir essa entrevista com pessoas tão incríveis. E também, é claro, aos entrevistados também que, pô, eu tava super nervoso assim, né? Até vocês vão ver aí que eu falo um pouco baixo às vezes, falo um pouco enrolado, mas é porque eu tava muito nervoso mesmo. Só que eles me deixaram super à vontade, são pessoas incríveis assim, e eu gostei muito de ter feito essa entrevista. Então eu espero que vocês gostem, e eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então a primeira a gente vai ter a entrevista da Fernanda Paz Leme com o Douglas, e depois a gente vai ter a entrevista com o Guilherme Briggs, beleza? Então você vai poder ir nas marcações do vídeo aí. E eu queria agradecer também a vocês, claro, que me acompanham aqui desde o começo, né? O YouTube foi o meu primeiro, o canal no YouTube foi o meu primeiro projeto, assim, na internet, assim, que eu realmente consegui levar pra frente. E sem vocês aqui, que estão comigo desde o começo, isso não seria possível eu chegar aqui e conseguir isso, uma entrevista, assim, com pessoas tão incríveis. Então eu agradeço muito a vocês, e acho que vocês vão curtir bastante a entrevista. Isso aqui foi feito pra vocês, então bora pro vídeo. Então, Douglas, e Fernanda, prazer. Prazer, nossa. Prazer, nossa. E é a primeira vez de vocês dublando, né, um filme, principalmente filme internacional. E como que foi isso, assim, vocês já tiveram vontade de participar de uma dublagem pra filme? Menina, a minha vontade de dublar foi tanta, é que eu pedi nos stories. Eu tava comentando sobre dublagem nos stories, que eu tava respondendo a uma seguidora minha, porque ela não tinha entendido porque eu tinha ido dublar eu mesma pra um filme que eu tinha feito. Aí eu expliquei, né, que às vezes isso funciona e tal, tecnicamente. E aí eu falei, cara, mas eu tenho muita vontade de dublar um desenho, alguma coisa assim, né. E aí as meninas da Paramount viram, encaminharam pra chefa e falaram, senão, rapaz, eu não ia dublar, vamos chamar ela pra fazer alguma coisa. E aí foi isso. Então agora tudo que eu quero, eu peço nos stories. Eu sempre tive vontade. Todo mundo, meus amigos, sempre falaram que eu tinha, cara, você parece muito com um dublador, quase a sua voz, você vai ter uma voz potente. Eu falei, cara, poderia ser maneiro eu dublando alguma coisa. E você brinca muito com a voz, assim? Eu brinco, eu tenho vários, isso aí, eu consigo, eu tenho essa facilidade. E pô, dublar o Transformers, velho, é tipo quase um sonho realizado, porque Transformers fez parte da minha infância. Então, consumia Transformers quando era desenho. Então, quando saiu o primeiro filme Transformers, eu fui no cinema. Aquela loucura toda. E eu estava esperando esse Transformers sair. Em 2001 saiu a lista. Em 2021. Em 2021 saiu a lista dos filmes que vão lançar. E Transformers estava em 2023. Falei, putz, vai faltar muito ainda. Nem sabia que você ia ser chamado. Estamos em 2023 e eu estou no dono. Então, tipo, realizador. Vocês dois vêm principalmente da TV, do cinema, aqui do palco. E qual que foi o maior desafio, assim, com relação ao dublagem? Porque é um processo que tem suas particularidades. Claro, ainda mais, né, dublagem brasileira, que é das melhores do mundo, assim, né? A gente respeita muito e muito feliz de poder fazer parte, sabe? De aprender mesmo. A gente teve como nosso mentor ali, né? De jeito que você que gosta sempre de falar dele. Porque ele foi a nossa luz ali, né? A nossa luz. E aí você tem um cara como esse, né? Te dando os conselhos, te falando, vai por aqui, vai ali. Modula menos, fala mais alto. Aqui sente mais. Então a gente foi muito bem dirigido. Claro que... É, não é uma coisa fácil. Acho que pro DG muito mais cansativo, porque a minha participação é menor. Então é muito doido você ficar ali dentro, fechado, no estúdio, a televisãozinha, o fone, ouvindo. E é fisicamente também cansativo. No meu caso, eu tenho as minhas cenas, elas são de ação, né? Também, a maioria. Então, aquela coisa de você, como mostrar um soco que você levou e você é uma moto, sabe? Como transparecer isso de uma forma natural e legal. De onde sai o diafragma que tem que mexer? Só foram todos muito preciosos, assim. Então pra mim foi muito corporal também. Legal, e principalmente pra Fernanda, né? Que você comentou o seu papel um pouco menor, mas sua personagem é a R.C., que ela é a primeira autobot feminina. Exato. E como que é isso pra você, assim? Porque é a primeira vez que nessa saga toda do Transformers, em sete filmes, é o sétimo filme, a gente tá tendo uma autobot feminina. E você representa... É, eu acho que tem esse momento, né? Que é muito icônico, assim. O filme também traz muita diversidade. Eu acho que isso é muito importante. E acho que tava mais do que na hora, né? Da R.C., que antes tava nos quadrinhos e agora ela estar realmente e ser essa moto-mami repaginada. E ela é linda, né? Ela tem uma presença, assim. Então eu espero voltar a dublar ela em outros possíveis filmes, assim. Porque eu acho que não tem como você trazer uma personagem como ela e depois esquecer ela de novo, né? Então eu tô confiante que ela vai aparecer de novo e muito feliz de poder representá-la. E você acha que isso pode ter um impacto, assim, principalmente pro público diferente? Por exemplo, que o Transformers tem esse estigma, né? Principalmente nos homens de gente, assim. Além de um centro do masculino, né? Sim. Coisa de carro, coisa de menino e tal. Você acha que pode trazer um público diferente? Ah, com certeza. Eu acho que essa é uma grande ideia. E acho que não só a Arce está ali presente, né? Mas a trama do filme, eu acho que ela agrada muito todo mundo, sabe? É uma trama que tem de tudo um pouco, né? Você tem carro, você tem aventura, você tem ação, você tem diversão, você tem comédia, você tem romance. Então eu espero muito que as meninas e meninas se interessem também por esse universo e se sintam representadas, de certa forma, por ter uma personagem feminina ali no meio. Então, pra encerrar, o que vocês acham que as pessoas podem esperar de novo nesse novo filme de Transformers? Uma saga que já é bem grande. É. Cara, pode esperar... A gente sabe que é a gente todo. Pode esperar muita risada, muita alegria. Muita ação. A ação, com certeza, garantida. Esse filme, ele forma, a Fêpa disse, né? Transformador mesmo. Você consegue ver o Optimus Prime ali numa situação totalmente diferente dos outros filmes. Ele mais sensível, ele pensar mais cansativo. Isso não é spoiler, né? Só tô falando. Não, isso eu deixo. Isso eu deixo, porque eu deixo é o rei dos spoilers. E você vê o Optimus de outra forma ali, né? Ele, não digo vulnerável, mas ele mais sentimental. Isso é bom pra caramba. E o filme fala de várias coisas iradas, sabe? É, e acho que traz isso mesmo, essa diversidade, esse tamanho. E acho que é um turning point, assim, acho que pra franquia mesmo. Eu acho que traz um novo olhar, uma coisa diferente. E vale ver, obviamente, como sempre, as cenas de crédito, né? Porque parece que vem aí, né, DG? Vem aí, vem aí. Antes da gente ir pra entrevista com o Guilherme Briggs, eu queria pedir pra você deixar o seu gostei, o seu comentário aqui no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você não me conhece, eu sou o Caio de Aquino. Esse é o Sessão Comentada, é um canal onde eu trago críticas de filme toda semana. Então, tem muito conteúdo legal aqui, se você gosta de cinema. E vamos lá, logo pra entrevista com o Guilherme Briggs, que foi muito da hora. Primeiro, é um prazer estar falando com você, porque eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Há muito tempo. Esse filme novo, o Transformers, ele apresenta os novos personagens aí que ainda não tinham sido apresentados no universo dessa saga do Transformers, que são os Beast Wars. Tem o Climor e tal. Os Maximals, é. Os Maximals. E eu sei que você tem uma história aí bem interessante, porque isso envolve muito como você se envolveu com o Transformers e como você virou a voz do Optimus Prime. Você quer contar essa história? Tá. Fui chamado pra dublar Transformers e a Miriam Fischer me chamou e era Beast Machines. Era a continuação de Beast Wars, né? A série seguinte é Beast Wars. Eu falei, nossa, você vai dublar em São Paulo, que legal. Ah, você vai fazer o Optimus. Eu falei, meu Deus. E era o Optimus Primal, né? Aí depois terminamos a série e tudo e um diretor na Everton Rich, se eu não me engano, me chamou pra fazer. Ah, eu soube o que você fez lá com a Miriam Fischer? Então, o Optimus voltou, você vai fazer a série, mas era um Gorila. É o Gorila? É o Primal? Não, é o Prime. Não, agora faz aí, pelo amor de Deus. Aí acabei ganhando o Prime também. Foi um erro. E acabou ficando pra sempre, né? Acabou. Desculpa. Mas, cara, isso é muito legal porque eu até queria te perguntar como é que é esse seu processo pra dublar o Optimus Prime, porque é um tipo de voz bem específico, assim, que ela é muito grave, assim, como é um robô, né, e tal. Como é que é a sua preparação pra esse personagem? É, ele é gravado, assim, mais próximo do microfone. Eu uso toda a minha parte grave da voz, né, joga lá pra baixo. E tem um leve efeito, que se chama pitch, né, que faz assim, deixa a voz um pouco mais assim, né, dá aquela coisa mais... Você é que desce o tom. É, mas é só um pouquinho. Então eu faço ele grave e fica depois desse jeito, né, Optimus Prime. Cara, é muito legal ver isso ao vivo. Você já dublou o Optimus Prime e o Primer, antigamente, e tem algum outro personagem de Transformers que você gostaria de ter? Ah, eu sei que você perguntar se eu já dublei outro personagem de Transformers. Qual? Você não vai acreditar. Foi no primeiro filme de Transformers. Você sabe aquele personagem que era um hacker? Depois que ele é preso, ele fala, foi ela, foi ela, bandida, foi ela, não tem nada a ver com isso. Que ele tem uma avó, que a avó chega e fala, você tá jogando videogame de novo, menino? Era ele. Ah, que legal. Então assim, meu currículo em Transformers é, eu fiz o Optimus Prime, uma animação, Optimus Prime e desenho, nos filmes, e a avó do menino hacker. Porque a dubladora, a gente tinha que empregar, o Michael Bay, ele passava muitas versões do filme pra gente, muito em cima da hora também, foi muito massacrante. Eu saí do estúdio duas e meia da manhã, foi bravo, e tinha que fechar o filme, e a dubladora não pôde, que eu chamei, ela não pôde. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Eu tenho que entregar o filme, eu tenho que entregar o filme. Eu falei, quer saber? Ah, vocês estão jogando videogame de novo, vai dar o pitch, assim, e foi. E como é que é esse envolvimento do Michael Bay com o projeto, com a dublagem? Porque eu já soube que ele é bem detalhista, né? É, ele é complicado, o Michael Bay, ele é muito, assim, muito intenso. Então, assim, tinham coisas que até eu perguntava pra, eu tinha que saber qual era o robô que tava, o Transformer, o Decepticon, o Autobot, que tava falando ao fundo quem era pra poder escalar. Aí pediram, não, você vai ter que ligar pra ir pra Inglaterra pra falar com o assistente do Michael Bay pra tentar descobrir. Isso foi no Transformers 2 ou 3. Aí falei com o cara, não, ao lado do sigilo, sabe o que o cara falou? Sabe o que eu não sei? Não, a gente não sabe. Falei, pô, o que eu faço? Alô, tem umas três opções aí. Bota a mulher também, porque a gente não sabe, mas, meu Deus do céu. Então, é assim, é desesperador. Ele tinha nove, dez versões do filme. É preliminar, preliminar, um, dois, era P1, P2, P3, P1. Eu queria que a gente começasse na primeira preliminar. Então, a gente dublava o filme, tipo, dez versões do filme. Eu fiquei, no primeiro Transformers, fiquei quase mais de um mês fazendo o filme. Imagina, quase cinco semanas fazendo o filme. É pauleira. Ele é bem intenso, né? Ele passa isso nos filmes também. Inclusive, até te queria te perguntar. Você falou que tem essa questão do efeito e tal. E você é um cara bem antenado com esse universo, assim, né? No universo geek, assim, até o pessoal te conhece bastante. O que você acha com a chegada da inteligência artificial? É, todo mundo pergunta isso, né? Isso pode mudar, até tem a ver com o robô, né? A Transformers aqui. O que a inteligência artificial pode impactar no mercado de dublagem daqui pra frente? Tanto positivamente como negativamente. Eu acho que pode impactar em todos os mercados a inteligência artificial. Até de ilustração, em arte, tudo. Eu acho que tem que ter uma regulação. Eu comentei com outra pessoa que me entrevistou sobre o Elon Musk, que ele falou que é um grande perigo a inteligência artificial nesse sentido. Ficar totalmente desregulado, fazer de qualquer... Vamos lá, deixa a inteligência artificial fazer tudo. Senão a gente vai perder o trabalho. Se ele te ajudar, vai atrapalhar. Isso você vai ficar só com inteligência artificial. Dublagem é uma coisa muito, assim, é especial. Você tá passando, dando alma pro personagem com a musicalidade do Brasil, com o espírito do Brasil. Como é que uma inteligência artificial vai entender totalmente? Pode ser que entenda, mas eu não sei se vai ser totalmente. Mesmo que consiga, você vai acabar com todos os... Você não vai mais escutar mais as vozes dos dubladores, né? Que vão criar um estilo próprio e tudo. Isso vai se perder. Eu acho isso triste, né? A essência, né? Pode acontecer? Eu acredito que isso possa, né? Porque eu não subestimo a evolução da tecnologia humana, não. Não, mas com influência alienígena. 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 Legenda por Sônia Ruberti